Fala, corredores! Você sabe me dizer qual é a corrida mais difícil para quem é amante da corrida? Você acha que é uma corrida de 100 metros ou uma maratona? Eu vou dizer para você que eu errei, tá? Mas vamos saber se tem alguém que acerta aí. Eu sou o Demas Carvalho e você está na minha corrida. Olha, eu vou dizer para vocês que eu errei, tá? Mas fica aqui o convite para você ver a Helena com gosto que a gente falou, porque ela perdeu uma medalha olímpica faltando 10 metros por uma desclassificação considerada injusta por muita gente. E aí eu falei que ela teve quatro filhos entre Rio 2016 até hoje, por isso ela não participou dos Jogos Passados. E tá aí ela com os quatro filhotes dela de uma forma bem simpática. Pois agora vamos lá, né? Saber qual que é a corrida mais difícil de todas. Então bora lá, você acha que são 100 metros, uma maratona ou 1.500 metros ali no meio do caminho? Que distância você acha que é a mais difícil segundo a ciência? Eu vou deixar uma foto no ar aí para ver se você mata a charada, se não, continue vendo o vídeo. Pois é, você está vendo aí, Quincy Hall, que foi campeão olímpico em Paris, exatamente nesta distância mais difícil de todas. E eu vou perguntar para você, você já correu distâncias diferentes? Você sente que tem que trabalhar estratégias diferentes em corridas diferentes? Pois vamos lá. O resultado da pesquisa saiu num canal científico aqui no YouTube, Outperform. E ele colocou que 400 metros é a distância mais difícil de correr. Isso porque se você corre 100 metros, ele é força física o tempo inteiro. Você consegue fazer os 100 metros na sua velocidade máxima porque ela é muito curta. Se você vai para a maratona, é exatamente o contrário. Você vai dosar aquela velocidade que você acha que é capaz de suportar por 42 quilômetros. Não sei se você concorda, não sei se você já correu a distância de 400 metros e eu já corri. E vou dizer para vocês que realmente não é nada fácil de correr. Porque o que acontece? Uma prova de 100 metros, você consegue dar o seu gás máximo e acaba. 400 metros não dá para você dar o gás máximo. Vai acabar antes. Então você precisa sim dosar, equilibrar a sua corrida. O próprio Prince Hall, nas Olimpíadas de Paris, até os 200 metros, ele estava em sexto lugar. E aí, no final, ele aumentou a velocidade. Então, uma distância relativamente pequena pode ter mudança de velocidade de estratégia para a prova de cada um. Segundo o estudo, o corpo utiliza imediatamente uma reserva de energia na saída para atingir a velocidade máxima nos primeiros segundos. Isso ocorre nos 50 metros iniciais. Nos próximos 150 metros, você corre abaixo da velocidade máxima e o ácido lático causa fadiga muscular. Nos 100 metros seguintes, o corpo produz energia anaeróbica, mas muito mais lentamente do que as outras duas fontes de energia. O corpo tentará produzir mais energia aeróbica, mas terá dificuldades em produzir o suficiente para suportar o sprint final até a linha de chegada, causando um efeito negativo nos músculos. A resposta ao estudo em vídeo veio da lenda do atletismo mundial, o Michael Johnson, 12 vezes medalhista olímpico. Ele é o único homem que já correu 22 vezes abaixo dos 44 segundos nos 400 metros. Isso porque ele comentou sobre alguns atletas participando dessa modalidade e ele falou que eles precisavam entender o processo. Vou perguntar mais uma vez, você já correu 400 metros? Vai que a gente faz um treininho aí com 400 metros no final para a galera ver o quanto é difícil correr 400 metros. Eu não tinha ideia que ela poderia ser considerada a mais difícil de todas, mas tendo participado de tudo que é distância, eu vou te dizer que 400 metros é desconfortável demais. E, ó, nesse sábado a gente tem um mais legal aí, né? 12,6 quilômetros, que é o percurso da São Silvestre de 1985, o último noturno. Por isso mesmo a gente vai sair às 18 horas para pegar aquele clima de noite ali no MASP. Nesse sábado, vem correr com a gente e por isso mesmo se inscreva no canal porque a gente sempre está trazendo informação do mundo da corrida para você e você vai poder compartilhar ali entre os seus amigos as novidades e até fofocas se for do mundo da corrida. Lasca o dedo aí e compartilha entre a galera. Se quiser mandar aquele pix maroto, está valendo e por apenas 1,99 você pode se tornar membro do canal e ter o seu nome como este que está aparecendo aqui ou na descrição dos vídeos. O canal só pode continuar crescendo com a ajuda de vocês e agora a gente vai ver de novo a Helena e a gente se vê depois num próximo vídeo live corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! O dia a dia de uma mãe deportista de elite é todo o dia correndo. Tchau, tchau Tchau E nada, cada dia trabajamos para isso Tchau